Fala galera, nossa vida de cinema, boa tarde pessoal, pra quem é de boa tarde, boa noite, pra quem é de boa noite, pra quem é de bom dia, é isso aí, importante que todo mundo tá vendo, importante que vocês estejam assistindo e continuando acompanhando o canal, gente, muito obrigada, e hoje mais um lugar especial pra vocês, mais um lugar tradicional, tipo, muito familiar, tradição, mais de 30 anos já, meu, perfeito, vocês vão amar também, vocês vão adorar também, com toda certeza, com toda certeza, mais rústico lugar hoje, gente, hoje nós vamos visitar o Rancho Nordestino, Ê, vamos pro Nordeste, moço, calor, porque São Paulo tá foda, nós vamos mostrar de tudo pra vocês, hoje nós temos o primeiro lugar, assim, com comida mais típica brasileira, e vamos mostrar um pouquinho lá pra vocês, tem um espaço bem legal também, gente, tem uma decoração bem bonita também, como todos os outros restaurantes, tem uma variedade enorme de cachaças, né amor? Sim, sim, acho que são mais de 57, eu acho, sim, vamos agradecer já agora, né? Sim, vamos agradecer já, já agradecer agora, primeiramente, o primeiro contato que a gente teve com eles, que foi pela Daniele, que é a gerente, nos atendeu super bem, gente, a Daniele nos atendeu super bem no primeiro momento, depois ela conversou com o seu Raimundo também, que é o dono do espaço, então é isso, nos autorizou a gravar, vamos embora, vamos embora, fica com a gente! Então vamos lá, provar as delícias que eles têm, gente, e confere tudo com a gente agora! Então vamos lá, gente, um beijo no coração, muito obrigado por todos estarem aí se inscrevendo no canal, assistindo, compartilhando, muito importante pra nós, deixa o seu like, viu gente? Seu like, sua inscrição é combustível pra mais vídeos! E compartilhe também, gente, que é muito importante, e cresçam junto com a gente no canal, e é isso, mais um lugar pra vocês provarem! E valeu nossa vida de cinema, tamo junto, até já então, rapidinho tamo lá, então, beijo no coração de todos, valeu nossa vida de cinema, tamo junto! Aqui pessoal, a entrada, olha que bacana! Bora entrar lá pessoal, pra conferir com a gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito boa Bem crocante, gente Gente, como é bem típico, né Será que eu provo isso aqui? Fala pra mim que tem que provar com manteiguinha de garrafa, né Vamos ver Muito boa também, gente Muito boa Sequinha É, mas elas são fritas Fica bem crocante Isso mesmo E esse é o bolinho Com carne seca Não, com carne de sol, amor Carne de sol, desculpa, gente Nossa, olha isso, bem enchendo Gente, esses branquinhos aqui da mesa Eles colocam esse papel sempre, tá Toda vez que chega um novo cliente Gostei muito, gente Essas aqui são as entradinhas Nossa, muito gostoso É Tem casquinha de siri também Tem algumas outras entradas Ó Tamo nem falando Tamo só mastigando Muito bom, gente É, eu pedi também um Um suco de tamarindo Que eu achei diferente Mas também tem de cajá Tem alguns outros Tem de fruta também E vamos pedir mais alguma bebida Tem o Guaraná Jesus também, né, amor? Isso Que eles têm aí também O Guaraná Jesus, né? Que é o Maranhão Lá do Maranhão Aí a gente vai mostrar tudinho pra vocês Do banco também E esperar chegar o próximo prato agora, gente Olha o pessoal que acabou de chegar aqui agora na mesa Jeruz Olha isso, gente Olha que legal Esse Guaraná de Jesus aqui É um Guaraná bem típico, gente Sim, mas tem muita gente que não conhece ele Mas tem muita gente que não conhece também, gente Ó E dentro ele é rosinha Esse aqui é lá do Maranhão, né, amor? Aham, sim Prova Vou provar Vamos provar agora pra falar pra vocês Eita, Guaraná gostoso, moço Nossa Nossa, é muito diferente Primeira vez, gente Estamos provando junto, hein? Parece um tutti-frutti, né? Aham Mas com doce, assim Tipo meio um chiclete Mas eu não sei descrever Parece que eu tava mascando um chiclete Nossa, mas muito saboroso Muito gostoso E, gente, também tem uma cerveja bem legal Olha Essa cerveja aqui Ela é feita Ela vem direto do Piauí, né? Tudo feito lá E ela tem caju Aham Tipo a base dela é feita de caju É pilsen Isso é pilsen e caju 4.4 Bora experimentar ela, então Vamos provar também Porque é diferente, né, gente? A nós Nossa vida de cinema Isso, gente E queremos agradecer também muito Ao dono do estabelecimento aqui Dele A família dele, né? Que é o seu Raimundo Que é dono aqui do rancho nordestino Raimundo, muito obrigado pela autorização aí, viu? Parabéns pelo estabelecimento É Tá tudo muito lindo Tudo bem gostoso E a gente ainda vai provar os principais pratos deles aqui A gente já vai mostrar pra vocês também Ó, gente Eu pedi também um suco de tamarindo Eu vou mostrar o cardápio pra vocês Mas tem vários outros sabores também diferentes Vamos provar Ressaltando essa cerveja Verdade Você provou? Uhum O que que você achou, amor? Bem gostosa O caju é tipo Bem Quase bem Perceptível Assim, sabe? Mas é bem levinha Nossa, muito boa Mas dá pra você sentir Dá, dá Porque ela não é Muito boa Muito gostosa A pilcinha não é muito amarguinha Então você sente um pouquinho do citriquinho Assim, um pouquinho mais doce do caju É que eu como caju A fruta mesmo Sem ser o suco Então quem já comeu caju mesmo Vai conseguir perceber que tem base de caju aqui Parabéns aí, Piauí Valeu Galera do Piauí aí Meu, maravilhoso esse suco de tabarino Nossa, muito gostoso mesmo Fazia bastante tempo que eu não tomava E tem vários os sabores, gente Graviola tem de cajá também Que é bem típico, né? De lá Nossa Bom, pessoal Olha o cardápio aqui Ô, gente Que bonitinho Muito lindinho, né? Agora aqui Aqui fala um pouco da história dele, tá, gente? Do Raimundo Aí vocês param pra ver certinho Uhum Muito legal E é bem acessível aqui, né, meu? Muito legal Além da qualidade Preço justíssimo, né, meu? Sim, gente Tava Muito legal E tem, meu E tem muita gente aqui Que, meu Que se conheceu aqui De tanto tempo que vem aqui Sabe? Que casou já Que conheceu a mulher aqui Muito bacana Sim, muito legal Em tradição mesmo, né? Vale muito a pena vocês virem Uhum Ó Aí, ó Esses foram os que a gente pediu, tá? É aquela porção É a meia porção Aqui Ó, gente Bastante opções de suco Como eu te falei Como eu falei pra vocês É Tem também, gente A cajuína E como a gente já tinha pego O suco A cerveja diferente O refrigerante Mas eles também tem o suco Dessa cajuína Que é o próprio caju Assim mesmo É bem legal Top, né? Aqui cervejas, ó A gente tem uns drinks Também tem uns drinks diferentes, tá? Dez Chimoquinha Você é uma brava Deve ser Ó A gente tem 57 tipos de cachaça Muitos tipos, gente De pinga Vocês parem pra dar uma olhadinha também E tem as caipirinhas aqui Uhum Cachaça especial Lua cheia Vai ver a lua mesmo Isso, gente Muito bonito O cardápio Muito legal Já fechou aqui o Instagram, tá? Instagram e Facebook, pessoal Instagram e Facebook deles Segue lá E vou mostrar pra vocês aqui também agora, gente Eu só vou pôr o pão aqui do ladinho Chegou os pratos principais Ó Ah, galera Depois das entradinhas que nós mostramos, né? Pra vocês Pra vocês Todos nós amamos E também, gente Tem porção, tipo assim De polenta frita Mandioca Tá? Tem várias coisas Vou mostrar no cardápio Ó Esse aqui É a É a paçoca de carne de sol, né? Tá certo É a paçoca de carne de sol, gente Ó É como se fosse a carne de sol Ai, tá quente É Eles mexeram com farofa, né? Aí tem a cebola E tem uma pimentinha biquinho Que é muito típica também E é isso Vamos pegar agora Pimenta Biquinho Deixa eu já mostrar o outro Aí a gente coloca aqui no prato Deixa eu Deixa eu mostrar o outro também pra vocês Calma aí Deixa eu ver Gente, essa aqui Ela falou que é a meia porção Mas olha que grande Meia porção Meia porção E aqui tem a E aqui tem a A carne frita Olha que lindo, gente Então vamos agora Provar Vamos provar primeiro Essa paçoquinha E agora se tiver no prato A gente já Já volta com vocês A gente já volta com vocês, gente É, a gente vai colocar aqui E já voltamos Tudo certinho, gente Ó Já deixamos aqui tudo certo Vamos provar um pouquinho Do arrozinho, amor? Vamos Bora Que é o famosinho Banho de dois Famosinho banho de dois Hum Muito bom, gente Vem um queijinho também Ó, calabresa Nossa, bem temperado Saboroso Hum Tem uma carninha também Peraí, gente Deixa eu comer mais um pouquinho Calma aí Calma aí Vem, peraí Essa paçoquinha Tá bom, hein Ai, gente Eu não consigo ficar Fazendo piada Toda hora A carne é bem temperadinha Toda hora Ela tá com alguma coisa na boca Tá com um suco Gente, desculpa Ela acaba quase Meus pílios Sempre faço A paçoca Isso Então vai Gente, coloquei uma pimentinha aqui Mas eu vou provar Sem a pimenta Depois eu vou provar Com a pimentinha Deixa eu pegar a cebolinha aqui Muito bom também Gostoso Nossa, cebolinha Adoro de provar a pimentinha Nossa, tudo bem temperado, gente É, pra quem gosta Mas pra quem gosta vai amar, gente De verdade Tá bem temperadinho Vai provar a carninha? É muito boa Eu provei Ela provou a carninha? Já? Ó Agora Hum Muito boa essa pimenta biquinha Eu gosto dessa A carninha bem temperada também Tudo bem temperado Bem gostoso, né Tudo de muita qualidade São os pratos principais Esses aqui Mais um pouco Eu amei Do oizinho Do baião de dois Tá maravilhoso, gente O baião de dois Nossa, gente Gostoso Muito bom Tem até o queijinho Junto Bacon também Tô vendo aqui É que cada lugar Coloca um pouco, né Misturado na receita Vamos Jesus agora Ô, Jesus Eu comi quase tudo já Tá aqui A carninha eu coloquei toda aqui, gente Pra poder Poder mostrar Bom, pessoal que tá em São Paulo aí Vem pra cá conhecer o rancho nordestino Que vale muito a pena, gente É Pra você também A gente tem que parar de comer Fica falando, né Porque senão a gente vai ficar aqui comendo tudo Pra você que é do nordeste Tá com saudade de comer em algum lugar Aqui em São Paulo Pode vir Tem um escondidinho vegetariano Também, gente Então mesmo que você não coma carne Você pode vir visitar o lugar Junto com alguém que gosta Sim, sim Também O pessoal que gosta desse jogo aí Do esporte Tudo Aqui também É um bom lugar também Então, a gente vai mostrar pra vocês Vocês vão ver o salão bem grande Quando você entra, assim Tem uma entrada E depois quando desce Tem o salão Dois ambientes, gente E ele é bem grande Então você pode vir O pessoal vem aqui agora Com a pandemia Não tá tendo distanciamento Sim Mas quando voltar tudo ao normal O pessoal vem pra cá Tem a TV aqui pra assistir o jogo Então você consegue se divertir Como a gente sempre fala O pessoal Seguindo todas as normas aqui Sim, como eu falei aqui Dos papéis Alquinho Da pandemia Tá tudo ok Tem farofa também Tem todos os molhinhos aqui A decoração é bem legal também Gente, o lugar é bem rústico Bem típico mesmo Então assim Tentas de tradição, né gente? É raiz É raiz É raiz É Então a gente agradece de novo Infelizmente hoje O seu Raimundo Não estava aqui com nós Que a gente veio na parte de amanhã Mas nós agradecemos muito Por toda a recepção da equipe também Nos tratou super bem Pra atualizar também a gravação também Agradecemos muito também Então desde quando você chega O pessoal já vai te atender super bem Desde quando você ligar Eles fazem delivery também Então tem bastante opção É só você vir e se deliciar com o que você quiser aqui, gente E é isso Agradecendo vocês mais uma vez Por sempre estarem acompanhando o canal Comentando, curtindo Gratidão por estar seguindo Por estar seguindo nas outras redes também Sim, muito obrigado Seguem também o Rancho Nordestino no Instagram A gente vai Lá eles também tem outro Mostra também o cardápio Se eles forem fazer alguma coisa aqui também Vocês conseguem ver Então sigam lá também, gente E visitem Vem pra cá Vem pra cá que vocês vão gostar muito, gente E vamos mostrar ainda Muitos e muitos lugares Pra vocês acompanharem junto com a gente Sim, gente Logo tem mais novidade por aí Então se inscreva no canal Beijo no coração Ativa o sininho Pra você não perder nada Isso aí Até a próxima, gente Um beijo no coração de todos E valeu nossa vida de cinema Tamo junto Valeu Beijo no coração Gratidão